Bom, vocês já estão cansados de ver a bicicleta aqui no canal, essa bike aqui ela veio com um K7 10 a menorzinho e 51 a maior, ela veio com uma coroa original de 32 dentes, eu tava acostumado quando andava com a FSI, ela vinha com uma 34 na frente com 11,50, então era um grupo bem mais pesado nas marchas mais leves, porém não era tão pesado nas pesadas por ter 11 dentes. Quando eu peguei essa daqui ela veio com 32 na frente, veio com 10, sinceramente eu acho que não ficou muito atrás não, 34, 11, 32, 10, eles praticamente ficaram bem equivalentes, mas sobrava muita marcha leve em cima com 32,51, pô velho, se subia qualquer coisa ali, tranquilo no girinho, no passinho ali, ela ia embora. Foi então que eu resolvi migrar para a coroa 34 dentes, eu falei, bom, já que tá sobrando em cima, vamos dificultar embaixo, né, e aí sim, essa coroa aqui, cara, pra mim é um coringa, todo mundo tem que andar de 34, porque com 10 velocidades ela te dá muito final e com 51 ainda dá pra subir praticamente tudo, né, não tive muitas dificuldades em alguns rolês, exceto o desk extremo ali que a gente penou pra subir algumas subidas, o 125 ali, pescoço da girafa foi bem bruto, mas deu pra subir com ela também, morto, mas subi. Então, como eu vi aqui ainda era muito pontual os pedais em que eu sofria demais e a grande maioria dos rolês que eu fazia acabava sobrando marcha leve e faltando pesado, eu resolvi migrar para 36 para ver o que acontecia. Não é que tá sobrando perna, não é porque eu tô brutão, não, é porque eu realmente quero saber qual que é a experiência de faltar uma marcha leve e ver o que, pô, não deu, acabou. O que eu faço agora? Desce da bike ou faz força? É essa experiência. E realmente ter uma sobra grande de marcha pesada, pra você poder não botar numa estrada de asfalto, mandar marcha e pegar um estradão e puxar o pelote, tipo, vamos ver o que que dá pra fazer com uma 36, né? Fora o treino que realmente vai mudar completamente. Então, tá aqui, ó, eu queria mostrar pra vocês a diferença da 32, que foi a que veio original na bike. A 34, dá pra ver no vídeo que ela tem uma diferença, não é algo totalmente brutal, significativo, mas tem uma diferencinha grande. E da 36, o negócio já é bem maior, né? Quando você coloca a 34 pra 36 é praticamente a mesma proporção, mas quando você coloca a 32 pra 36, o negócio é muito grande. Aqui no vídeo, por causa do ângulo, não vai dar pra ver muito bem, mas aqui olhando, vocês realmente conseguem ter uma noção de que o negócio é bem maior. Esse vídeo aqui é só uma prévia do que que vai rolar. Eu ainda não testei essa coroa, vocês podem ver que a bike tá limpinha, tá zeradinha. Vou testar ela provavelmente amanhã e durante o pedal, vou tentar ir gravando e falando o que que eu tô sentindo. Vai ser em lugares onde a gente já tá acostumado a passar, então eu vou conseguir saber como é que foi de 32, como é que foi de 34, como é que tá sendo 36, pra realmente passar pra vocês e depois eu vou fazer uma conclusão do que que eu achei. Legal? Segura aí e continua no vídeo. Valeu! Forte! Olha aí! Falei que ia fazer. Falei que ia continuar aquele videozinho que eu falei sobre a coroa no meio do pedal. Primeiro dia que eu tô saindo com a coroa, eu tô com a coroa 36. Da ideia de fazer a última etapa do Desk 500 com a galera aqui de Jundiaí. Pedal de 70km 72 com aproximadamente 2mm de altimetria. Ou seja, foi o pior dia que eu podia ter escolhido pra testar essa coroa. Mas de cara, nós pegamos já a subida da rua 1 só pra sentir o drama. Cara, eu achei que eu ia sofrer muito mais do que foi. Tudo bem. Foi a primeira subida do dia. O corpo ainda tava frio, mas novo, sem tanto sofrimento acumulado. Mas nós estamos fazendo o Rafa. Estou com 400km de área acumulada na perna, todo dia pedalando. Então a tendência era que eu sofresse um pouquinho mais do que eu sofri. Deu pra zerar ela de 36 com 51. Não foi fácil. Longe disso, mas passou. Então, primeira subida. Resultado positivaço. Não consegui testar ainda no estradão pra ver a diferença. Mas até o final desse vídeo vai ter. Continuar. Salve! E aí, galerinha. Bueno. Continuando o assunto lá. Eu comecei a gravar outro dia em casa sobre a coroa 36. Aquele dia a bicicleta tinha acabado de chegar da revisão que eu coloquei ela. Não tinha andado ainda. Agora eu já consegui dar uns 5, 6 pedais com a coroa pra me adaptar um pouquinho com ela. Consegui passar um feedback do que que eu achei de bom, de ruim e do que que mudou. Bora lá. Pergunta que não quer calar. E aí? Ficou muito mais pesado? Dá pra andar? Não dá pra andar? Desmistificando a 36. Aqui na região onde a gente mora, de Jundiaí, nós temos vários tipos de pedais. O principal deles é a Serra do Joapi, que muita gente conhece. Morro Pirambeira. Tem subida muito dura lá. E a 36 vai ruim. Mas tem esse outro lado aqui de Louveira, Jarinu, Itatiba. Tem bastante subida também. Mas não se compara com a Serra. As subidas são mais esparsas. São mais intercaladas. não é nenhuma paulada muito dura. Claro, tem uma ou outra. Mas dependendo do giro que você for fazer, dificilmente vai pegar duas, três, quatro subidas muito pauladonas, igual a gente pega na Serra do Joapi. Ou igual o povo de Minas tá acostumado aí, que é só sobe e desce. Então, minha impressão. Dá pra andar a 36 tranquilo. Aqui nessa região onde a gente tá. Tá. De fato, as últimas marchas ficaram mais pesadas sim. Não tem como falar que não. Pegamos lá num trecho do Desc, a Rua 1. Pegamos a subida dos Fornos lá. Ali em Alphaville, Barueri, Cajamar. Realmente dá uma sentida. Aqui eu uso o K7 SLX, um 1051. Então, mesmo no 51, tinha lugar ali que tava sofrendo. Mas não precisei abandonar em nenhum. Consegui zerar todas as subidas. Foi bem tranquilo. Nessa região aqui onde eu tô agora, de Louveira, nossa senhora, isso aqui praticamente nem usa as marchas de cima. Olá, galera. Voltei. Bom, só pra afinar o vídeo então. Conclusões finais sobre o que eu achei da 34. Isso daqui não é uma fórmula de padaria. Não existe certo ou errado. Esse vídeo aqui é exclusivamente pra contar a minha opinião sobre ter usado a Coroa 36. Estar usando a 36, na verdade, né? Porque ela ainda tá na bicicleta. E o que eu senti de prós e contras dela. Vamos lá. Vocês viram aí no primeiro trechinho do vídeo que eu coloquei um board que eu tava no meio do Desc. Quinta etapa que a gente fez na Serra do Japi. Foi a última etapa do Rafa 500. Então a gente já tava aí com mais de 500, 400 quilômetros acumulados nas pernas. Estava cansado. Foi a primeira subida do dia. Eu, inicialmente, achei que ela não tinha dado tanta diferença assim. Que realmente tinha ficado mais pesada. Mas dava pra tocar de boa. No segundo pedal ali que eu coloquei já foi um trecho mais de estradão. Já faz aí aproximadamente uns 20 dias, 25 dias que eu tô usando a Coroa. Já fiz vários pedais esses dias com ela. E pude experimentar em todos os tipos. Estradão, asfalto, rodovia, single track, subida dura, desidona, onde gira muito. Pedal com pelotão pra ver o que você conseguiria puxar além da galera. Pra ver se realmente a 36 vinha mesmo, né? Dava aquele gap final. Conclusão que eu tirei. Primeira coisa que você precisa analisar é. Aonde você vai andar. Não importa o quão brutão você é. Ou quão fortão você é. Ou não ser. Se o lugar onde você anda não é propício a esse tipo de kit. Porque assim, por exemplo. Você anda num lugar onde só tem single track. Independente de você ser forte ou não. Adianta usar uma 36. Quanto maior a coroa. Maior o coeficiente da marcha. Isso significa que. Se você tá num K7 atrás. Num cog. E tem o outro. Esse buraco. Entre um e outro. Aumenta muito. Sabe aquela sensação que você tem. Tipo. Ah. Nessa marcha ficou muito pesada. Nessa daqui ficou muito leve. E você vai e volta. Vai e volta na marcha. Até a chacote encaixa melhor. Na 36. É um gap muito pequeno. De uma pra outra. Na 34. Um pouquinho maior. Na 36. Esse gap aumenta muito. Cara. Então assim. Não é uma marcha. Não é um tipo de coroa. Que eu indicaria. Se você é um cara que gosta de single track. Se você é uma pessoa que gosta de subir morro. O tempo inteiro. Faz um rolê só de altimetria. Você cria esses buracos. Que te dificultam o pedal. É mais uma coisa pra se preocupar. E te atrapalhar. Uma 32 por exemplo. Ele é muito melhor. Agora. Se você mora num lugar. Onde você tem muito estradão. Os canavial da vida. Pega muito trecho de rodovia. Pra se deslocar. Pra se locomover. De um lugar pro outro. Putz. A 34. A 36. Vão muito melhor. Você tem muito mais. Mais. Você usa uma cadência muito menor. Você só vai girando. Numa marcha mais confortável. Sua velocidade média. Aumenta muito mais. Seu rolê se torna mais rápido. Mais confortável. Do que ficar só girando. Numa 32. Patinando. Então assim. A conclusão que eu tirei aqui. De onde eu moro. Se for pra fazer rolê. De. Subidão. Single track. A 36. Não presta. Ela é muito pesada. Você consegue. Ir muito bem. Num rolê de 30. 40 km. No meu caso. Passou de ali. 60. 70 km. As pernas já começam a ficar cansadas. A conta do que você gastou. No começo. Começa a vir. Então eu não achei. Não achei interessante. Pra esse tipo de pedal. Nos rolês de estradão. Nos rolês de longão. Ali de. Pega muito asfalto. Pega. Se desloca. Cara. 36 é muito melhor. Vai tipo. Muito bem. Não gasta nada de energia. Aí já inverte. Essa conta aí. Que eu fiz. Então. Assim. Não tem. Não tem o melhor. Não tem o bom. Não tem o ruim. Esse vídeo aqui. É só pra contar. Realmente. Uma experiência que eu tive. Eu achei que nas subidas. Ela realmente. Fica mais pesada. Você cria esse buraco aí. Que não é legal. Entre uma marcha e outra. Mas por outro lado. Você ganha muito de final. Você ganha muito de giro. Você ganha muito de baixar cadência. Entre as pedaladas. Depende. Depende muito de onde você anda. Depende muito do que você faz. Aonde você vai andar. Então assim. O conselho que eu dou pra vocês. É avaliar essa questão. Do local onde você tá andando. E principalmente. Experimenta. Experimenta. Pega uma coroa aí. Pega uma coroa emprestada. Ou sei lá. Hoje não custa nenhum absurdo. Algumas coroas nacionais. Que tem pra vender. Muito boas. Inclusive eu tô usando essa daqui. Da Ictus. É uma coroa. De excelente qualidade. Usei a 34. Há muito tempo. Experimenta. Coloquei a 36 nela. Pra experimentar também. É algo que dá pra testar. Usar. E depois realmente falar. Não gostei. Não me adaptei. Vamos voltar pra outra né. Eu particularmente. Irei continuar com essa coroa sim. Não me arrependo. Tô colocando aqui os prós e contras. O que eu achei dela. Pra todo mundo saber. Mas eu vou continuar usando ela. Mais um tempo. Vou deixar ela aí na bike. Pra ver. Principalmente se eu consigo evoluir. Mais nas subidas. Fazer um pouco mais de força. Do que eu tava acostumado. Eu tinha andado em 32. Fui pra 34. Vamos ver com a 36. Se eu consigo subir. Vamos ver até onde eu vou. Se realmente eu ver que não. Não. Não tá dando. Eu tô cansando muito. Tô chegando em um pedal ali. De 80, 100km quebrado. Não tem problema nenhum. Eu volto atrás. Isso daí não é sinal de ser brutão não. Andar de 36 viu. O pessoal acha né. O ano 36. O ano 34. Cara. Na boa. Você tem que andar o que te torna mais confortável. Lava na bicicleta. E o que te rende mais no pedal. Se você é um cara que gosta de prova. Depende que prova que você vai correr. Onde você vai andar. Vai ter subida. Uma 36 vai te atrapalhar muito mais. Do que vai te render de final. Não tem final. Vai usar ela pra quê? Só pra fazer mais força. Então assim. Eu vou testar a 36 mais um tempo. Vou usar ela bastante. E tentar evoluir com ela. Pra eventualmente. Se eu precisar voltar pra 34. E achar que eu não me adaptei. Ou que o lugar aqui onde eu ando. Não é condizente com a coroa. Volto sem problema nenhum. Isso daí não tem nada a ver. Legal. Isso daí é só uma experiência do usuário que a gente teve. Vou continuar testando 36. E boa sorte. Quem tiver testando. Quem tiver usando. Deixa nos comentários aí. Explica onde você tá. Andando com a 36. O que que você tá fazendo. Se tá subindo. Se tá sofrendo. Qual a diferença que você achou entre a 34 e a 36. Ou você que mudou da 32 pra 34. Também cara. Vamos trocar experiência aí. Vamos dividir. Material aí. Que sempre é válido. Pra todo mundo. Valeu. Que aí uma dica. Abraço. Até mais.